Música A intenção era reunir os zonas de posto para fazer uma atualização sobre os assuntos pertinentes do momento no nosso setor Fazer um network, ter um painel com fornecedores, distribuidoras E trazer os nossos casadores para que eles possam, como está acontecendo agora nesse painel Cada um fale um pouquinho da sua atuação e depois abra para os revendedores Tirarem suas dúvidas para que a revenda realmente esteja atualizada Então hoje aqui o que você está vendo ainda tem um painel com o IMEC, com o PROCON, com a ANP Com a Secretaria de Fazenda, ou aos que estão diretamente ligados à nossa fiscalização O evento é da maior importância, principalmente para o nosso trabalho Porque a gente precisa manter esse contato com os proprietários de postos de combustível Exatamente para a gente informá-los de que os pontos que a gente observa Quais as falhas que a gente encontra Para que eles venham a sanar os problemas e a gente, assim, a população poder ser melhor atendida Eu acho que é uma oportunidade da gente esplanar, tirar algumas dúvidas, né? E é um momento importante, né? Não é todo o tempo que tem isso E eu acho que esse momento que o mercado se encontra Eu acho que é importante para a gente poder tirar nossas dúvidas Eu estou satisfeito, o evento dobrou de tamanho É bem maior, uma participação acima de 300 revendedores Enfim, ano que vem vamos fazer o terceiro Se Deus quiser vai ser maior ainda Eu acho que é um momento importante